O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verru, que concedeu ontem uma entrevista para a CBN Campo Grande, falando a respeito desse projeto do Porto Seca em Três Lagos. Acompanhe. Bom, na verdade, Três Lagos é a nossa capital da celulose, né? Na verdade, as três indústrias que nós temos hoje estão instaladas no município de Três Lagos, o que dá a Três Lagos a principal exportadora de celulose do Brasil hoje. E o que nós temos, na verdade, é uma discussão, quando a gente fala em Porto Seca, a gente está fazendo uma discussão um pouco da estrutura logística, né? Nós terminamos, no ano passado, junto com a Prefeitura Municipal, a formulação do edital e a definição do terreno. Na verdade, Três Lagos estava fazendo o seu plano diretor, por que estava demorando isso? A gente conversou muito isso com o prefeito. Agora, ela terminou de desenhar o seu plano diretor para a gente ver qual era a área adequada para a instalação do Porto Seca. Então, agora, se definiu qual é a área dentro do plano diretor e nós acreditamos que agora, no primeiro semestre, a Receita Federal, que ela é responsável, irá publicar o edital. Então, a Receita refez todo o estudo de habilidade econômica. A Prefeitura indicou agora a área que pode ser instalada. Então, fica a cargo da Receita Federal agora fazer o lançamento do edital para que algum operador dessa área faça a operação de Porto Seca. Mas o Porto Seca e Três Lagos, obviamente, que ele depende de algumas outras estruturas, como é a questão da definição da própria Malha Oeste, do que vai ocorrer com a estrutura da nossa Malha Oeste. Lembrando que há poucos dias atrás, o ministro da Infraestrutura criou um grupo de trabalho. A Malha Oeste retornou para a Ruma, ela tinha saído. Nós temos um edital para a relicitação e, nesse momento, ela retornou. Então, existe um grupo de trabalho do Ministério de Transportes para que a gente faça uma rediscussão de quais serão os investimentos necessários para a Malha Oeste. E o caso do Porto Seca, ele será um entroncamento rodo ferroviário lá no município de Três Lagos. Então, é importante, porque toda celulose pode sair desembaraçada a partir desse... E além das importações, Três Lagos faz muita importação para se fazer isso. Então, a gente acredita que este ano será um ano definitivo da relicitação. É um ano de definição, mas ainda sem os prazos. Não tem os prazos, mas acho que agora definiu, porque está definido o local, a Receita terminou o trabalho da viabilidade com a Arreva, a viabilidade que perdeu o tempo, teve que ser avaliado. E aí, agora, cabe a Receita publicar o edital. A partir do edital, vai vir alguém interessado e aí começa toda a mobilização.